O que é que eu estou falando com você? Vivo. Eita bom, tchau. E aí, tudo bem? Tudo. Vica, você vai àquela festa lá na casa do vinho? Vou. E o que você vai levar? Bom, eu vou levar uma champanhe, vou levar algumas cervejas e umas garrafas de vinho. E vou levar uns amigos também. Ótimo, beleza. Até amanhã. Até amanhã. Já vai embora? Já. Ok, também. Tchau. Tchau.